O Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional, como o dia da consciência negra. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história de Zumbi nos Palmares. Ninguém ouviu um somo sardidor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou... Zumbi nasceu em Palmares, no ano de 1655. Era neto da princesa Kautune, filha de um importante rei do Congo. Ainda bebê, Zumbi foi aprisionado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso e entregue ao padre Antônio Melo, em Porto Calvo. Recebeu o nome de Francisco e uma educação formal. Aos 10 anos, já sabia latim e português. E aos 12 anos, tornou-se coroinha. Com 15 anos de idade, Francisco fugiu de volta a Palmares, adotando o nome de Zumbi e passando a fazer parte da família real, pois foi adotado pelo então rei, Ganga Zumba. Não! Mãe, não! Não! Meu filho! Sai da minha frente, diabo! Não, não! O senhor tem certeza que o menino não tem dono? Pode examinar à vontade. O senhor vai ver que o negrinho não tem nenhuma marca de propriedade. Eles mataram o gongoba, mas o meu afilhado eu quero de novo em meus braços. Palmares vai crescer esperando por ele, porque ele há de voltar e será como um salvo para nós! Francisco? Francisco, você não está me ouvindo. Você está muito longe daqui E agora? Eu não vou rar E agora? E agora? E aí, a caíba! 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 Ah! Eu te devolvo a tua lança. Pra que ela não caia na mão do inimigo. Amor! A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação. Zumbi, protetor, guardião, padroeiro, mandai a alforria pro meu coração. Amor! Amém.